...de ter um casamento entre o sonho dela e o sonho da empresa, mas na maioria das vezes isso não acontece. Então, você tem duas situações. Vamos colocar em dois cenários. O primeiro cenário é que existe um casamento entre os dois sonhos. Então, eu pressuponho que essa pessoa sonha. Nem todas as pessoas têm essa capacidade ou desenvolveram essa capacidade de sonhar, um sonho para si mesmas. Elas continuam sonhando o sonho dos outros e aí eu tenho um casamento. Ou o P. Eu não tenho uma pessoa criativa, ela não tem capacidade de sonhar um sonho dela, então ela toma por emprestado esse sonho do outro. Se ela toma emprestado o sonho do outro, aí eu caio em Freud e Klein. Eu não tenho nenhum mecanismo possível de subverter esses afetos, essas propostas que vêm do meio ambiente, que é interno, que é externo e eu tenho que fazer alguma coisa com eles. Então, você fica nessa crise do desejo da ansiedade. O indivíduo que não tem essa capacidade de sonhar, ele fica preso entre uma ponta e outra, ou do desejo ou da ansiedade. E também nesse sentido, pegando esse gancho, eu posso estar com uma pessoa que não consegue exercer a sua criatividade. As empresas hoje adoram pedir funcionários criativos, mas ao mesmo tempo ela diz, você tem que sonhar o meu sonho. Então, isso não bate uma coisa com a outra. Ou a pessoa é criativa e ela vai sonhar o sonho dela. Porque, desculpa, ou ela é criativa e ela vai subverter o sonho da empresa, ou ela não é criativa e vai aceitar o sonho da empresa. Ou, dentro de um modelo estatístico, nós podemos dizer que houve um casamento de uma coisa e outra. Esse casamento é um trocadilho, ele é um pouco romântico. Por quê? Porque você imaginar que uma pessoa que tem dois filhos para alimentar, um aluguel para pagar, ou um financiamento para pagar, ele não vai chegar a dizer que o sonho dele é o sonho da empresa, ele vai dizer isso. Ele não é besta nem nada. Ele tende a dizer isso. Até pela situação de mercado, ele vai dizer isso. Agora, o que vai gerar isso? O que vai acontecer depois disso? E aí é um drama. E aí eu vou pegar, falei um pouco do ponto de vista da empresa, deixa eu falar um pouco de vista desta pessoa. Ela vai se mergulhar, ela tende a se mergulhar, ficar exprimida entre esses dois polos, entre a ansiedade e o desejo. Ansiedade e o desejo, ansiedade e o desejo, até que eu posso, no final disso tudo, estar trabalhando com um quadro depressivo e ansiógeno. O que não é muito difícil, porque o desejo não vai se realizar. Depressão e a morte do desejo, que é acompanhado de profunda ansiedade, então dá-lhe prosarque. Então, é um quadro que, quando a gente enxerga o paradoxo e a criatividade, ele sim nos dá uma possibilidade de estar no mundo de uma forma menos dualista. um pouco mais paradoxal, suportando o paradoxo da existência. Mas, de um outro lado, ele nos coloca uma questão, uma responsabilidade pelo nosso sonho. Então, nós temos aí esse cenário. Algumas vezes, agora vou falar um pouco sobre a questão do manejo clínico, quando um paciente, ele vem e nos diz, e nos fala sobre o trabalho, talvez o nosso ouvido nós poderíamos estar escutando, não trabalho, alguma coisa também para além do édipo pura e simples, de uma sublimação pura e simples. Mas, qual é o sentido da vida dessa pessoa? Será que ela não está questionando, ou será que ela não está sofrendo pelo fato de não poder sonhar, por ela estar impossibilitada de sonhar? É uma questão que se põe em termos de manejo clínico, quando eu me deparo com o mercado de trabalho. Quando pessoas falam sobre o mercado de trabalho, às vezes ela não está falando explicitamente do trabalho, ela está falando de algum problema interno, de alguma capacidade não desenvolvida, de alguma esperança, qual seria a esperança? A esperança de poder sonhar, a esperança de poder ter um sentido de vida que vá para além simplesmente do, entre aspas, trabalho, este trabalho que vem de fora, esse trabalho que não é subvertido, esse trabalho que não é um gesto criativo, é um trabalho sem gesto, é um trabalho mecânico. Então, quando isso nos é apontado, talvez não só o trabalho não tenha um sentido de vida, mas todo o entorno dessa pessoa, ela talvez não tenha a capacidade de ter gestos criativos junto à vida. Então, a própria vida dela não tem sentido, não é só uma área, talvez uma área esteja mais expoente no seu discurso, mas talvez o que esteja se falando, o que se esteja se colocando é a capacidade de sonhar. Uma esperança de poder sair dessa dualidade de desejo e ansiedade. Então, é um vértice que durante todo esse curso nós vamos trabalhar, né? A possibilidade aonde isso se encaixa nas diversas etapas da jornada humana quando nós falamos de trabalho, né? Desde o vestibular, ao início da profissão, ao dia a dia numa profissão, há uma crise de meia, né? A crise dos 30, 40, o pós-aposentadoria, né? Vamos analisar sobre esses três vértices, o desejo, a ansiedade e o gesto criativo, o mercado de trabalho, né? Sempre procurando colocar esses três elementos, esse tripé que a gente se propõe aqui a analisar. Tá bom? E muito obrigado e até a próxima videoaula.